Música 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 Bolo de iogurte Porra essa Tem algum que venda armas aqui Tem lá em baixo Essa porra Que? Cara, quem é você mesmo? Quem liga? Me deixa trabalhar, tá bom? Nossa, grossa Puta Deixa eu ver o que que ele fala Não vou ler, não vou ler 5.8 Não vou ler Vai deixar rolando aquilo ali? É, deixa lá Até achar a partida, tá ligado? Acho que a gente não vai poder fazer missão não Tá Porra, por um segundo eu achei que tinha encontrado É aqui nesse cara? É Uau Bom trabalho Música 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 Vou deixar a aventura e vou tentar criar outra É mano, eu acho que... Que não vai dar certo Bora deixar a aventura Não vai dar pra achar não, acho que precisa de... 4 jogadores Bora lá então, pegar o pendrive Bora Matamos zumbi E o tempo ai? Nem sei mano Depois de pegar o pendrive Eu vou encerrar esse vídeo aqui Ih caralho Eu sempre quebrei minha bússola Não sei pra onde tem que ir Você vai ter que me guiar Caralho que faquinha ruim O que é que é difícil dropar o pendrive? O pendrive ele dropa? É ele dropa Caralho É melhor ficar procurando também nas construções Ah tá Encontre pendrive dos infectados Ataco de base bom Caralho Caralho Acordem Jó Muita Tem um de xp crânio peguei congumelo marrom não tá se drogando com cogumelo sei lá mano, sei lá, eu entrei nessa vida e não quero mais sair não caralho, o cara que tá bem maquinado, hein o sei lá, sei lá, o foda-se dá pra passar pra cá opa, dá pra passar pra cá ah, ele dá menos de 50% de movimento ah, eu acho que drogou aqui pra mim o que, fez um barulho estranho? acho que drogou aqui pra mim também não, não, não drogou um kit de batalha toma aqui você achou, cadê? é isso aqui? é um saquinho verde aqui é, não tem nenhum saquinho verde pra mim sério? sério então vamos ter que continuar matando drogou dois kit drive pra mim ah, droga um pra mim não pode aí, tem de missão ah, tá entendi então simbora olha a vida aham cadê? o cara drogou alguma coisa aqui ou eu tô vendo? não, o cara drogou alguma coisa aqui mesmo aham aham s technical aham 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 Vai tretar com ele? Caralho, o dano dele é absurdo. Caralho. Fiquei impressionado com o dano dele. Mas ele dropa coisa boa pra caralho. Vamos matar a gente. A gente pode se afastando, voltando. Dá pra matar, deixa eu botar uma serra aqui. Socorro! Que pariu, olha o que a mulher fez com ele, Gabo. Ah, eles vão conseguir matar o bicho. Pronto. Não, vou não. Só deixa ela bater nele. Deixa ela bater nele e ela apanha, tá ligado? Eu seguro o dano dele. Caramba, coisa pra caralho. Caralho. Uma catana. Uma catana. Sucro de tomate. Energético. Uma saladinha. Ah, vou pegar a catana. Eu só peguei o necessário. Eu consegui um sapato. Só foco. Cadê a catana que eu peguei dele? A minha catana é melhor. E conseguir outro kit. Eu também consegui um kit. Eu vou soltar ali no zumbi. Pedras preciosas. Pedras preciosas e... Isso aí. Mano, pelo que eu reparei, eu acho que só vai dropar se eu matar, entendeu? Que bicho. Não, acho legal pra todo mundo que deu dano nele. Mas aí vai dropar se a gente de acordo com os dentes. Mas pra você dropou o saco verde pra mim, né? Ah, sim. Do pendrive é. Sei que tem que matar. Mano, você... Você taco. Se você morrer agora, você vai perder e... É, eu tô ligado. Tá com o pé na cova. Bora voltar lá pra se curar. Eu tô com o pé na cova. Ih, é verdade. E com dor. Que dor. Tô quase passando de nível já. Eu acho que eu passei de nível já. Eu tô nível 9. É, eu também. Deixa eu ver aqui. O que que eu preciso mais? Comida. Comida eu preciso. Vamos comer um bagulhinho aqui. Comer mais o que? Vamos ver. Um sushi eu não vou gastar. Um sushi com isso. Eu vou comer uma saladinha. Ok, tô disposto. Bora lá? Uhum. Vai por aqui. Ai, pera, mas deu uma travadinha. Pra mim também. Tá. Vamos ver. Vou lá matar os... Bora lá na área militar. Prequitados. Na área militar, tem certeza? É. É, bora. Lá é cheião. Ai vai drogar mais rápido. Beleza, então. Tem uma faca aqui, ó. Boa qualidade. Tem minha serrinha aqui, ó. Tá vendo minha serrinha? Já sai isso aqui no cu desse filho da puta. Sai, né? Tem uma tábua de madeira também. Eu vou usar a tábua. Cepul de madeira. Cepul de madeira. Eu vou usar a... Eita porra, alguém morreu assim. A tábua. Como está? Olha o bagulhinho amarelo. Ah, o bagulhinho amarelo sinaliza? Não dá pra pegar os itens do ser humano, né? Não dá pra pegar os itens do ser humano. O que? É bagulho espiritual. Boata. Não tem certeza que alguém morreu. Aham. Droppou? Não. Tá triste. Acho que vai demorar muito pra droppar essa porra, velho. Caralho. Pra mim droppou logo o doido. Eita porra! Quebrou o bagulho. Agora vamos ver se... Deu o que? Ele me deu um livro de RPG. Ah, velho. Vou pegar esse livro aqui. Vou ver o que que ele faz. É pra reciclar. Olha, ele me deu habilidade. Ele me dá cura velocidade de movimento. Caralho. Que da hora. Que doido. Eita. Deu uma travadinha. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ah, é pra cima. Não é pra baixo. Bora entrar aqui. Pera, quem tem que matar é você. É? Eu tô matando. Droppou um saquinho. Aí, achou. Isso. E aí a gente já aproveita e já continua aqui. E lá dentro. E luvas. Luvas? É, eu consegui luvas. Já peguei um sapato e luvas. Ah, eu adoro luvas. Eram brancas. Que isso, cara. Depois eu li essa porra aqui na... Olha o gigante ali. Oxe, sumiu. Ai, eu fiquei de novo. Ai, moral. Ai, eu vou morrer. Ai. Sai, sumiu. Tem uma mágica aqui. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Ai, machadinho. Deixa eu ver o que que tem aqui na maleta. Atadura. Controle de videogame. Caralho. Mas não... Não dá tanto dano. Alho poró. Alho poró. Não. Borro de alho poró. Então eu vou pegar sem... Porra, mas alho poró? Caralho. Esse jogo tá me tornando saudável, viado. Caixa de lança de papel. Caixa de lança de papel. Vou pegar pra reciclar. Poxa, peraí. Isso aqui é o quê? Eu também vou ler isso aqui na... Deixa eu... Vou ler isso aqui na... Tem um elevador aqui. Tem um elevador aqui. Bora entrar. Rapidinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai escolher as coisas. Tem vitaminas. Eu não sei pra quê que vai servir isso aqui. Mas... Vai ser pra desgurar. Vamos ver aqui na lixeira. Tá vazio. Eita, porra. Quanta coisa pra procurar. Ah, tá duro. A revista de planos. Garrafa de água tóxica. Ah, tá trancado. Guia de sobrevivência. Aham. Vazio. Pô, o assunto tá muito longe, caralho. Aí. Nossa, velho. Quanta coisa merda. Pegar uma fita de adesivo pra reciclar. Cê tá vendo tudo isso? Tô. Tá tudo vazio pra mim. Garrafa tóxica. Garrafa de água tóxica, na verdade. Oh, meu Deus. Tá tudo vazio? É. Só um que tinha item. Caralho, tem muito... Pega essa garrafa de água tóxica. Ah, e agora tem. Água. Ah, inventário cheio. Tá, agora... Acabou. Aqui é onde tem que... Baixar os negócios, né? Deixa eu entrar aqui nesse... Elevador. Um inimigo... Efeito... Envenenado pode explodir se causar dano de fogo nele. Caralho, mano. Quanto... Zumbi aqui. Talvez depois a gente consegue ultrapassar essa porta. Pisa um acendedor básico. Vou... Peraí. Peraí. Recicrar... Papel... Tecido. Deixa eu... Ok. Volte para a baía da bodega e entregue o pendrive para Karen. Já fez a missão aqui? Eu já. Então bora lá. Simbora. Ih, tem um bicho que explode aqui. Ui. Já tá sem arma, Felipe. Tá ligado. Ui, ui. Ai, meu Deus. Caramba. O zumbi ficou na minha frente e não consegui... Eita, por favor. Minha estamina tá muito baixa. Que aí que eu faço uma fogueira aí que eu falo é? Não, é estamina. Só a estamina. Caralho, imagina se isso aqui fosse tanto de player morto. Caralho. Pô. Que ia ficar farmando nele. Caralho. Hora, vale. Não ta ai que고 ver. Pra que pegar eles? Caralho. Mas dá para pegar os itens dos. E os outros... Eu não achei nenhum morto até agora para pegar, não. Eu não achei nenhum morto até agora.. Dá pra ouvir daqui. A linha é muito alta. Bora lá, bora lá. Para ele enrolar. É pra cá, tá? Eu já sabia, tava testando. Tá, tá. Ai, caralho. E a policial aqui que dropa aí, tis maneiros? Sério? É. Ela dropa a luva branca. Ai, caralho. Pra mim ela não dropa porra nenhuma, mano. Que piranha. Caralho, que viagem. Ai, dropa um funcionário. Caralho, ninguém dropa nada pra mim, mano. Todo mundo me odeia nessa porra. Ei. Opa. Vamo porra. Tem que dar essas desviadas, tá ligado? Tem que dar essas desviadas. Ah, ali, o mochileiro. Bora matar? Mochileiro? É. Vai. ... O que é isso aí, geral? É isso aí, geral, que não tá inesse? Vamos porra. Bora, bora. Ai, vai matar. O que é isso? Não, tá bom, vou pegar essa sapoa aqui com qualidade excepcional.